DJ Luiz Pedra DJ Luiz Pedra Luiz Pedra O respeitado na sedência DJ Luiz Pedra Luiz Pedra O respeitado na sedência DJ Luiz Pedra Luiz Pedra O respeitado na sedência DJ Luiz Pedra Luiz Pedra O DJ que é um show de músicas Da atualidade Da atualidade E pra comandar a galera Comandar a galera DJ Luiz Pedra Luiz Pedra Luiz Pedra O respeitado na sedência Luiz Pedra Luiz Pedra Luiz Pedra